Abertura Abertura Vem em mim com tua mão Toque em mim com teu amor Mudar este coração Quero ser livre Da maldade da impção Liberar tua palavra Que amor e orião A CIDADE NO BRASIL 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 Cristo é a nossa esperança, Cristo é o meu viver, Cristo é a nossa honra, Cristo é a vida, Cristo é o meu amor. Cristo é a nossa esperança, Cristo é o meu viver, Cristo é a nossa honra, Cristo é a vida, Cristo é o meu amor. O Senhor esteja composto, Ele está no meio de nós, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, temos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso e cheio de bondade. Pastor eterno, vós não abandonais o rebanho, mas o guardais constantemente pela proteção dos apóstolos. E assim a igreja é conduzida pelos mesmos pastores que pusestes à sua frente como representantes de vosso filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Porém os anjos celebram a nossa grandeza e os santos proclamam a nossa glória. Concedem-nos também a nós associarmos aos seus louvores, cantando a uma salvação. Concedem-nos e comer, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da senha, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Aquilo que parecia impossível Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, aleluia, 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 amém. Amém, aleluia, aleluia, amém, amém, aleluia, os que amam a verdade e o reino que lhe prometeixo, ó Senhor, que seja sempre conosco. E o mundo a unidade, o raio e a sanidade, prometemos também perdoar, não termina cair em pedaça, ó Senhor. E o mundo a unidade, o raio e a sanidade, prometemos também perdoar, não termina cair em pedaça, ó Senhor, que seja sempre conosco. Música 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 Eu sou a luz do mundo, todo aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, disse Jesus. Eis, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entrei em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo que vamos receber nos vaga para a vida eterna. Amém. Para a Sagrada Comunhão, os ministros da Eucaristia irão ficar próximos a vocês nas acoluncadas. Neste corredor de acesso e baixo, aqueles que queiram receber a comunhão, pedimos que se dirijam até onde estarão os ministros da Sagrada Eucaristia. Música 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 Música